Bom, companheiros. Bom, companheiros, aqui para mais um vídeo, tópico de hoje, pá, vou falar daquilo que não sei, que não vi e que não testei, vejam lá, assim um bocado com uma ANT 1100, pá, já há rumores que irá sair uma Yama Tenere 900, pá, eu penso que aquilo será para tentar com uma tara, ali se calhar uma falta da Yama no segmento das Big Trails. Porque de momento, se vocês me perguntarem, qual é a moto ou a Big Trails da Yama, aí no mercado, pá, eu não sei responder, pá, de certa forma a Yama tinha aí umas Big Trails, mas só que eu penso que estará tudo descontinuado. E então, um bocadinho, a imagem da Honda, a nível das Cruzers, também tinha aí deixado uma lacuna em aberto, os Long Cruzers, Long Cruzers, que é acessível, não, eles continuam sempre com as Goal Wings. a Yama, também tinha ali uma lacuna em aberto, relativamente às Big Trails, por assim dizer. Com maior cilindrada, tinha uma a 700, a Tenere 700, mas que a meu ver, apesar de ser uma uma moto muito boa, não é, e muita gente faça aí off-road com ela, a meu ver, peca um bocadinho, por falta de tecnologia. Esta nova Tenere 900, acho que já vem aí equipada com tudo e mais alguma coisa. com uma série, com aquilo que é normal hoje em dia, nas motos, trazerem, não é? os tracks 100 controles, os modos de condução, modos de potência, configurações de suspensões. claro, que já vamos falar de uma moto, que irá para casa, acessivelmente, dos 16 mil euros. estou habituado a apenhar aqui com a mosquitada. 16 mil euros, que trará certamente o motor da Yama da Tracer 900. pá, a Yama, não sei porquê, peca sempre, a meu ver, por trazer depósitos relativamente pequenos, prefaz logo uma autonomia limitada, não é? para a gente fazer umas incursões maiores, sem se preocuparem, andar a ver onde é que ficam as lânguas de gasolina. pá, tal como a minha Suzuki. eu acho que era de bom tom, acho que era de bom tom a Yama, meter um depósito de 20 litros, de 20 litros no animal, porque se for para um depósito de 14, 15, 16 litros, está aquilo, a meu ver, na minha modesta opinião, vai pecar por escasso. acho que uma moto daquele género, tal como a minha, já deverá vir, com um mínimo de 20 litros. para dar sempre uma autonomia de 400 km para cima, acho que é o mínimo que se pede. pá, para algumas imagens que eu estive a ver, não vai fugir muito da Tracer 700, claro que aquilo que eu andei a ver, aquilo era também para lá umas montagens de Tracer 700, com um escape de MT's, assim uma mistura, que me parece que seja aquele o produto final. por isso, pá, quem estiver aí à espera, de uma irmã mais velha, da Tener 700, posso subir cilindrada, para fazer outras coisas, que não o off-road, poderá sempre fazer aí, como é óbvio, como eu farei na minha, o peso daquilo também não deve fugir muito dos 250 kg, a meu ver, que é aquilo que as Big Trail já nos habituaram, e será principalmente uma moto mais dedicada, tal como a minha, à estrada, e não tanto à off-road. Ok companheiros, espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam aí o canal, aqui numa nova perspetiva, a bordo da Mountain Bike Fuji Nevada 2.0, subscrevam aí o canal, façam um grande like, e fui! Tchau, tchau, tchau!